Galera, galera, já iniciei o vídeo aqui na correria porque eu acabei de receber uma notificação no meu celular que acabou de acontecer o maior acidente aqui do Rebaixazeles Brasil. Exatamente isso que você ouviu, parece que duas Porsche 911 bateram de frente aí e eu tô pegando aqui a ambulância aí, né, a Kombi da ambulância pra tá indo lá socorrer agora, rapaziada. Então já bora, 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 então já deixe muito like e se inscreve no canal e ative o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo porque, mano, parece que a batida foi feia. Como vocês sabem, acabou de sair aí a nova atualização do Rebaixazeles Brasil aí, onde veio aí a Porsche 911 e parece aí, rapaziada, que duas pessoas estavam com a Porsche 911 e elas bateram de frente, rapaziada. E parece que já tá lá a PRF e a ambulância e eu tô indo lá agora, mano, pra dar os prontos-socorros lá, rapaziada. Então já bora, 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 mano, parece que a batida foi muito feia, bora entrar aqui por dentro do hospital, ó, pra cortar aquele caminho porque parece, rapaziada, que eles bateram de frente no cruzamento, alguma coisa do tipo. Então vamos vir aqui, rapaziada, mano, eu tenho que correr, rapaziada, eu tenho que correr pra socorrer aí os pacientes o mais rápido possível. Nossa, mano, que que foi isso, mano, vamos parar aqui, rapaziada, mano, ó, cê é louco, rapaziada, mano, ó, eu vim até, mano, com a regatinha, pá, tava assistindo o jogo do Brasil, nossa senhora, mano, que batida foi essa, mano, ó, uma Porsche 911 contra uma Porsche vermelha, rapaziada, cê tá doido, mano, ó, já tem até aqui ambulância, mano, ó, ambulância aí, mano, ó, cê é louco, rapaziada, parece que, mano, não estourou airbag, aqui também não, parece que essa aqui não estragou, não estragou muita coisa, agora essa azul aqui, mano, ó, essa azul, mano, estragou bastante, mano, ó, a PRF aí dando o apoio aí total, ambulância aqui também, mas parece aí, rapaziada, que os, as pessoas, né, que bateram aí já estão no hospital, então, mano, eu vim à toa, mas olha isso daí, mano, ó, deixa eu parar esses carros ali no acostamento, rapaziada, porque, mano, eles não podem ficar aqui na rua, mano, olha isso, mano, nossa, que carrão top, hein, mano, ó, esse carro aqui é top, pena aí que bateu ele, né, mano, ó, acabaram de bater aí, rapaziada, agora são meio-dia, mano, acabou de bater, rapaziada, o acidente acabou de acontecer aí, vamos entrar aqui, mano, ó, cê é louco, rapaziada, mano, ó, olha a Porsche 911 que bateu aí, rapaziada, nossa, mano, que dó, mano, ó, que dó, que dó, que dó, vamos parar aqui, mano, ó, ó, cê é louco, mano, vou até fazer um driftão aqui sem o dono eu saber, vamos fechar aqui o porta-mala, né, mano, que pra quem não sabe, o porta-mala da Porsche é na frente, mas olha isso daí, rapaziada, mano, aconteceu um acidente aí, mano, muito trágico, rapaziada, um acidente muito, muito trágico mesmo, vamos fechar aí as Porsche 911, mano, porque elas não podem ficar aí na rua, né, rapaziada, né, vai que acontece outro acidente aí, né, mano, ó, já bora fechar aqui a capota dessa aqui também, né, rapaziada, ó, fechar aqui o porta-mala, ó, fechar a capota dessa aqui também, né, rapaziada, fazer um favor aí, né, pro dono da Porsche aí, né, rapaziada, ó, cê é louco, mano, o vidro dessa aqui quebrou todo, mano, ó, olha isso, mano, olha a situação que essa aqui ficou, mano, parece que, mano, aqui na frente estragou, o vidro aqui estragou também, essa aqui não aconteceu nada, rapaziada, e aí é o seguinte, rapaziada, basicamente tudo que tá aqui é da nova atualização, a Porsche 911 é da nova atualização, ambulância é da nova atualização e a PRF, mas, mano, que dó, rapaziada, ó, olha, olha os dois carrões aí que acabaram colidindo no acidente, rapaziada, nossa, mano, muito, muito triste mesmo, e, rapaziada, provavelmente essas duas Porsche 911 aqui vão pro leilão, então, mano, vamos pegar aqui essas ambulâncias aqui, ó, vamos parar aqui no acostamento também, porque a gente tem que esperar aí, rapaziada, mano, o juiz lá falar uns bagulho lá da justiça, tá ligado, porque parece aí, eu não sei como é que os pacientes estão, não sei se eles sobreviveram, mas tomara que sim, né, rapaziada, que eles sobreviveram aí, né, a PRF tá aí fazendo todo o apoio também, né, rapaziada, vamos parar tudo aqui no acostamento, porque, mano, o acidente aí, rapaziada, foi feio, rapaziada, o acidente foi muito, muito feio mesmo, rapaziada, vamos pegar ali a PRF também, né, mano, as polícia foi tudo lá pro hospital, foi fazer toda a perícia, né, pra ver se ninguém tava bêbado ou algo do tipo, né, rapaziada, ó, vamos vir aqui, mano, ó, vamos parar aqui, aqui, ó, a PRF aqui também, mano, ó, vamos parar aqui aí, ó, coisa boa, mano, coisa boa, cê é louco, rapaziada, nossa, mano, essa atualização aqui veio com tudo, e uma coisa também que veio, rapaziada, tem como entrar no banco do carona, mano, olha isso, que top, mano, ó, tem como entrar no banco do carona, mano, ó, vamos ver aqui a, 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 o interior da Porsche, mano, ó, ó, nós, eita, pega, mano, o cara tá sem cabeça, tio, cê é louco, será que é o espírito do cara que tava aqui, né, cê é louco, mano, eu vou até sair, mano, cê tá doido, fi, ó, cê é louco, rapaziada, e é isso aí, basicamente o vídeo foi esse aí, né, mano, o acidente das duas Porsche 911, que aconteceu, mano, uma notícia aí, trágica aí mesmo, né, rapaziada, e é isso aí, vamos que vamos, mano, vou pegar aqui minha ambulância, que eu tenho mais trabalhos a fazer, né, rapaziada, eu tenho que cuidar aí do povo da rua também, né, e é isso aí, vamos dar uma olhada aí também, porque, mano, esse acidente aí foi fio, rapaziada, pelo que eu vi, mano, parece que os dois estavam bêbados, aí os dois estavam apostando uma corrida, mano, e eles, mano, sei lá o que aconteceu, eles, mano, bateu de frente, de frente, rapaziada, eles bateram de frente aí mesmo, mano, cê é louco, algo bem, bem perigoso mesmo, mano, algo bem trágico aí, né, rapaziada, e é isso aí, mano, vamos que vamos, ó, cê tá doido, fi, vamos lá pra, vamos lá pro hospital, porque, mano, eu tenho muitos a fazer isso ainda, e é isso aí, vou finalizando o vídeo, vamos pra quem você gostou desse vídeo, deixa o seu like, tamo junto, valeu nóis e fuhu!